Recuperação do Gustavo. Olha o lançamento. Vem Tubarão! Gol! O Murilo! É do Tubarão! Na escapada rápida pela ala direita. Murilo entra cara a cara com João Paulo. Finaliza. Olha só a tranquilidade do Murilo. Olhou, escolheu, de chapa, entre as pernas do João Paulo. Está na frente o Tubarão. Um para o time da casa. Tubarão, um. Atlântico, zero. Recomeça o Atlântico. Ficou reclamando ali porque queria ir para frente e não tinha opção de passe. Olha o lançamento do Suelton! Que golaço, Suelton! Gol! Gol! Um do Galo! Suelton! Ele corrige uma bola que vem meio torta. Alta. Tinha tudo para ser do goleiro, mas ele bota o pé nela. Chama na categoria e sem deixar cair. Suelton, para quem está voltando agora de lesão, para quem está retomando o ritmo de competição. Até que você não está mal não, hein, Suelton? Está bem demais, moleque, um a um! É brincadeira esse domínio dele aí. O que é isso, cara? Isso não é para qualquer um, não. Olha lá, ele estica a perna e consegue trazer a bola afeição para a finalização. Que maravilha! Domina, dá mais um toquinho e que passe sensacional do Grilo. Golaço, golaço, golaço. Os dois jogadores que eu citei, né? Um do Atlântico e um do Tubarão fizeram gols belíssimos aí. Perdeu o controle ali o Fernandinho. Está em quadra com a número 11 pelo Tubarão. Está aí o autor do gol de empate, Suelton. Lançamento, é boa bola. Na paralela, gol da virada! É gol do Atlântico! Jean Gaúcho! Ele não comemora em respeito ao Tubarão. Jean Gaúcho vira, vira. Dois para o Atlântico receber um passe na medida. A bola veio correndo em cima da linha lateral e não saiu não, ó. Olha o giro que ele dá na marcação e na saída do goleiro. Um tapa, deslocando o Gustavo e encontrando as redes. Jean Gaúcho, Atlântico 2, Tubarão 1. E a mesma coisa que eu falei, né? O jogador tem que olhar o goleiro sempre, né? Hashtag Futsal na EsporteV mande sua mensagem. Participe com a gente, faça parte da nossa transmissão. Olha a chegada, olha o toque, William! Gol do Atlântico! William! Um gol que ele não teve tanto trabalho assim. Recebeu já em excelentes condições. E aí manda um recado para a mamãe, ó. Mandando força. Vamos ver de novo, ó. Mais um erro no sistema defensivo de Tubarão. E aí o Richard não foi nada egoísta, né? Dominou, pisou ali com a parte interna do pé e na saída do goleiro. Percebeu o William bem posicionado para finalizar sem goleiro. Para o gol vazio, o William chapa nela. Três para o Atlântico, um para o Tubarão. Na realidade, o William, ele induz o Augusto ao erro, né? Ele pressiona a marcação. Tomou três gols. Está nos pés do Andrei. A chance de aproximar de novo. Andrei bateu! Gol! O de Tubarão! Andrei bate sério, bate firme, bate no alto. Tirando do João Paulo. Andrei, número 18. Tubarão encosta no placar. De novo para você. Andrei, chapa... Ah, não foi no alto, não. Ele escolheu o ângulo. Olha lá, ó. Bateu cruzado, alto. Tirando do João. João caiu mais para a esquerda. Ele bateu do lado direito. Belíssima a cobrança do Andrei. Três, dois. Bolaço mesmo. Tirou do goleiro com muita categoria. Vai para a cobrança, Andrei. De novo ele contra o João Paulo. Andrei. Pode ser o do empate. Partiu o pé direito. Gol! O do Tubarão! E ele morde, tá? Andrei, número 18. Segundo tiro livre para ele. O segundo que ele guarda na caixinha. Ele não perdoa, não. Bate bem na bola. De novo do lado direito do goleiro João Paulo, que mais uma vez acreditou em outra cobrança. Não conseguiu a defesa. Está tudo igual no jogo de ida das quartas. Tubarão, três. Atlântico, três. Partiu o pé direito. Gol! O do Tubarão! O do Tubarão! E ele morde, tá? Andrei, número 18. Segundo tiro livre para ele. O segundo que ele guarda na caixinha. Ele não perdoa, não. Bate bem na bola. De novo do lado direito do goleiro João Paulo, que mais uma vez acreditou em outra cobrança. Não conseguiu a defesa. De novo o Richard, devolveu. William, de frente, rolou. Richard! É gol do artilheiro! Gol! O do Atlântico! Richard bota o Galo na frente de novo. Saiu o quarto gol! Richard! Depois de uma bola bem trabalhada, é isso, né, Marcelo? Com um a mais em quadra, tem que fazer valer a superioridade. Exatamente. Mas o Andrei virou de costas no chute, né? Aí a bola passa embaixo da perna. Tubarão jogando com um a mais. Murilo. Rolou, perdeu essa bola. Lá vai o William na cara do gol! Gol! Gol do Galo! William! Pra frustração dos torcedores do Tubarão. Com um a mais. Esperando o empate. O Murilo erra esse passe. Erra não, né? O William intercepta esse passe. E aí pega a defesa do Tubarão. Rendida. Entra de cara pro gol, atravessa a quadra sozinho. E na saída do Gustavo, um tapa bonito no alto. Cinco pro Atlântico, três pro Tubarão. Cinco pro Atlântico, três pro Tubarão. Fernandinho. Abriu o jogo, a bola volta. Inversão, bola perdida! Neguinho! Gol! Gol do Galo! Neguinho! Manda um beijo pra família, agradece, comemora. É o sexto gol do Galo, o sexto gol do Atlântico. Vini errou o passe. Neguinho botou a chapa nela. E aí? Quadra aberta, gol aberto. Só rolou a bola pro fundo do gol. Sem força, no jeito. Marcelo, seis a três. Saída aberta.